Para combater a extrema-direita e as reformas, é preciso independência do governo de frente ampla. Um chamado aos militantes do PSOL, esse é o tema de hoje. O debate sobre a posição do PSOL em relação ao governo Lula Alckmin ganhou peso. A entrada do partido no governo de transição ao lado de empresários da direita significou mais um salto de qualidade na integração do PSOL ao regime. E no próximo dia 17, o Diretório Nacional decidirá se o PSOL participa ou não do governo. E mesmo os setores críticos a essa posição, como o MES, prevêem que filiados assumiriam ministérios, ainda que essa não fosse uma resolução partidária. É um erro importante. A justificativa de que aderir ao governo Lula Alckmin seria uma necessidade para combater a extrema-direita. Pior ainda é a chantagem de que não apoiar o governo seria se juntar à oposição bolsonarista. Isso porque foi justamente essa política de conciliação de classes e alianças com a direita que fortaleceu os setores que sustentaram o bolsonarismo. Frente à extrema-direita, que segue ativa mesmo depois da eleição, a tarefa colocada para a esquerda é apontar um caminho que seja realmente capaz de derrotar essa córdia reacionária. E isso só pode acontecer com a força da classe trabalhadora, das mulheres, do povo negro e de todos os oprimidos de maneira independente. Só assim é possível impor a revogação de todas as reformas e ataques que o Lula e o Alckmin já disseram que vão preservar e também lutar por um programa que faça com que os capitalistas paguem pela crise. É esse caminho que pode fortalecer a nossa luta contra toda a opressão e exploração capitalista e por isso nós do MRT chamamos os militantes e votantes do PSOL que realmente querem batalhar pelo socialismo, a romperem com esse partido e fortalecerem uma posição de independência política em relação ao novo governo. Saiba mais no Esquerda Diário.